Música Vamos pintar como sempre, passando uma mão, lixando para dar um melhor acabamento e pintando mais duas vezes. Música Com uma fita grossa, passe pela tampa colando no verso. Música Finalize com um laço chanel, que eu já ensinei aqui no canal como fazer. Música Amasse alguns papéis celofanes e coloque no fundo da caixa. Música Peguei alguns caderninhos de colorir e amarrei com uma fitinha fazendo um lacinho de presente. Música Faça também um lacinho no potinho de bala. Mas coloque as balas só próximo do casamento para não estragarem. Música Coloquei na caixa também massinha de modelar, porque criança adora. E na caixa da dama, o laço e na duplagem, a gravata e o suspensório, que eles terão que usar no dia do casamento. Música 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 Música